E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estou aqui novamente no GTA V Online e manos, estou aqui hoje pra fazer mais uma avalanche nervosa. Hoje é terça ou é quinta? Eu não sei se é terça ou quinta, mas terça e quinta é de do que? É de do que gangue? Comenta aqui embaixo pra ver se vocês aí estão ligados, fechado? E gente, eu não estou conseguindo traduzir ó, está sem tradução gente essa avalanche, porque sinal que essa avalanche vai ser nervosa, ah se vai ser nervosa, gente se é isso que eu estou pensando tem jato nessa avalanche. Isso, galera ó, olha isso aqui ó, dá aquela espinha, mano, avalanche com jato, você está de caô comigo filhão, você está de caô comigo. E aí vocês me perguntam, Lipão você já fez uma avalanche com jatos? É, semana passada sim gente, eu fiz, só que essa avalanche que eu tinha feito era lá no aeroporto e essa daqui é em cima do mar gente, mas é o mesmo criador. E a avalanche clássica. Gente, olha isso aqui, pegando jato pra gente descer nessa avalanche super top. Eita filhão, vocês confiam em mim galera? Vocês confiam em mim? Eu confio. Nossa senhora gente, cheguei a uma conclusão. Então, não vale a pena ir com jato e todo mundo, mano, a minha equipe já acabou perdendo assim fácil, fácil, fácil. E gente, eu notei que o pessoal da bazuca está ficando em cima da plataforma, ou seja, eles conseguem meio que roubar o jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas gente, vamos já explodir aqui embaixo o joinha, eu quero ver quem que é da gangue. Você faz parte da gangue, então deixa aqui embaixo o likeão, pra eu ficar super feliz galera. Cada like que vocês dão aqui embaixo, ó, faz toda a diferença aqui no canal então. Conto com vocês gangue, ó. Pesadão, pesadão. Não é o bigodão? Ó o bigodinho, ó. Bigodinho militar gente. Eita, tem até T20 aqui embaixo. Que viagem. Gente, tem até T20, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte pessoal. Olha só onde que eu posso chegar, ó. Ai meu parceiro, ai meu parceiro. Eu posso chegar aqui em cima gente. Que absurdo mano. Pô, essa avalanche tá muito roubada pra quem tá aqui com as bazucas. Eu falo pra vocês que sempre um lado tem mais vantagem do que o outro. Olha isso gente, ó. Rasta la vista baby. Conseguimos ver toda a região de Los Santos. É o mesmo criador gente. E eu gosto muito de fazer avalanche antiga. As avalanches antigas são as mais insanas. São as mais insanas. Fala tu. Fala tu meu chapa. Nossa. A galera já tá sendo destruída filhão. A galera não consegue Moisés. Vamos já lançar algumas bazucas. Aqui ó, o vivaço assim, ó. No! Quase galera. Foi por um fio de cabelo. Eu vou até voltar. Vou pegar algumas bazucas aqui. Nossa senhora gente. Eita, chama bombeiro filhão. Tem até caminhão do bombeiro lá em cima. Então gente, conseguimos vencer. E até agora, nenhuma equipe do jato, né, de caminhão, conseguiu vencer. Quem tá do lado das bazucas sempre tem mais vantagem aqui no jogo. Então gente, vamos nessa pro nosso próximo round. Tamo que tamo, fi! Vamos nessa gente. Eu não sei se eu pego o caminhão. Eu acho que o caminhão não é uma boa opção. Olha a faquinha, mano. O personagem tem um canivete, véi. Que viagem, meu parceiro. Eu vou com o verdinho aqui, galera. O verde da sorte. Mano, eu vou falar pra vocês. Eu não vou conseguir kill, gente. Com os veículos. Se eu conseguir kill, vai ser só depois com a bazooka. Você acredita, meu filho, que essa valante tá um absurdo. Galera, só vamos, filho. Só vamos, filho. Ó, o maluco da minha equipe que desceu já foi eliminado. Chama na velocidade, filhão. Nossa. Só de break. Nossa senhora, gente. Fugi. Eu fugi, galera. Consegui fugir, véi. Será que aqui embaixo tem alguma bazooka? Acredito que não vai ter nada aqui embaixo. Nu! Gente. Eu consegui escapar, mané. Só que tinha que ter algum helicóptero pra gente conseguir voltar pra avalanche. Gente, sujou muito. Sujou demais. Só que lembrando que eles têm T20 lá em cima. Então eles também podem... Nossa, ele... Nossa, beleza. Oxi, ele lançou uma bazooka lá de cima. Beleza, chapa. Não dá, galera. Não tem salvação pra quem tá com o caminhão. O caminhão não tem salvação. Eu tô pensando em pegar essa... Esse T20, galera. Chegar lá em cima, tá ligado? E... E já ir pro ataque. O que vocês acham? O que vocês acham, galera? Só... Vamos, filhão! Bora, meu compadre! É isso que eu vou fazer mesmo, gente. Só vamos. Só vamos, tá ligado? Descer aqui, ó. Mil, ó. Molecote. Vai ter gente lá em cima que eu tô ligado. Nú! Olha só os aviões descendo, véi. Cê é louco! Não vai sobrar nenhum kill pra mim, gente. Não vai sobrar nenhum kill pra mim porque eu fui... Fui mega ousado. Ô, meu parceiro, vamos nessa? Só que agora eu tenho bazooka. Ah, moleque, explodi você, mané. Eu fui homem bomba, gente. Eu, literalmente, fui o homem bomba. Acabou o jogo. Boa, gente! Conseguimos vencer. E eu pego essa minha tática. Peguei o T20, ó. Subi. Play! Gente, o jogo tá sendo muito rápido. E também não dá pra chamar mais gente. Esse jogo aqui é limitado em apenas oito pessoas. Ou seja, quatro pessoas de cada lado. Acertou, miserável. Vamos nessa, gente. Pros momentos finais dessa partida. Chegou os momentos finais, gente. São quatro rodadas. Então, a equipe que marca mais pontos vence. Ó, consegui um kill, um mero kill com a bazooka, gente. Um killzinho bem de boa. Eu quero muito conseguir algum kill com esses veículos, gente. Só que é impossível. Aqui, ó. Ah, moleque. Pesadíssimo. Fala tu, ó. Pesadíssimo, filhão. Olha isso, mano. Uma torre de T20. Beleza. Belezinha. Vou deixar todo mundo ir, gente. Obrigado. Vou deixar todo mundo ir. Peraí sim. Agora eu parti. Ah, não, velho. Não, meu parceiro. Ah, não, mano. Essas plataformas são bugadas. É muito bugado isso, gente. Ah, shit. Nossa, gente. Ferrou muito. É bugada essa plataforma. A gente desce e a plataforma acaba nos travando. Nossa, é bugada demais, gente. Cê é louco. Vou tentar voltar ali pra costa e tentar fazer alguma coisa, gente. Eu não sei o que eu vou fazer. Mano, muito bugada a plataforma. Eu gosto muito de fazer avalanche clássica. Porque a gente tem só uma chance. A gente desceu da avalanche e não tem mais como voltar e tentar mais uma vez. Só que, às vezes, gente, as avalanches estão um pouquinho tensas. Como essa aqui, no caso. Essa aqui é muito, muito tensa. E, gente, eu não... Ih, galera, o pessoal tá me atacando. Corre, Berg. Cadê o pessoal? Tão ali, ó. O maluco tá ali, ó. Bazuquita. Bazuquinha. Será que ele vai me atacar, galera? O Vivaço. Com certeza, mano. Todo mundo lançando bazuca na água. Eita, meu parceiro. Não me acerta, não, filho. Aí, ó. Conseguiu me acertar. Enfim, galera. Conseguiu me acertar. E olha só o que aconteceu. Como a gente tava descendo a avalanche e perdemos o jogo. Quem desce não vence. Mas quem sobe vence, galera. Só vamos. Já que a gente tá aqui com as bazucas, chegou o nosso momento de me imitar. Gente, eu sempre tava ficando aqui do lado direito. Vamos ficar do lado esquerdinho, show, mané. Esse lado esquerdinho aqui, ó. Com a sniper. Sniper. Sobe. Sobe aqui, meu parceirão. Sobe aqui, meu parceirão. Dá pra pegar sniper também, gente. Ah, molecote. Será que eu vou conseguir, galera, acertar aquele tirinho? Ó. Pica, neguinho. Vocês estão ligados que às vezes eu consigo ter aquela sorte de principiante, né, galera? Não tem ninguém subindo. Eu acho que a galera tá nos esperando. Nossa. Já pensou? Já pensou ao vivo. Nossa, ao vivo. Ao vivo. Beleza, galera. Chama, filhão. Vencemos, gente. Galera. Olha que jogo mais easy. Easy, easy. Mano. Fichinha. Gang, vamos fazer assim. Comenta aqui embaixo qual estratégia que você ia usar pra conseguir detonar quem tá lá com as bazucas. Se você tivesse agora no meu lugar. Aqui, ó. De boa, de boa, de boa. Vamos pegar o jatão? Ah, eu acho que o jatão é um sucesso, meu parceiro. Cara, meu parceiro. O que que você ia fazer pra destruir quem tá com as bazucas? Eu quero muito, gente, o kill. O kill, velho. Pegar kill da galera que tá lá embaixo. Mas nem sei o que que eu vou falar mais, fio. O bagulho tá absurdo. Absurdo, gente. Vocês confiam na minha estratégia? Isso aqui é só estratégia, galera. Só estratégia. Só estratégia. Vem que vem, galera. Ninguém foi eliminado da equipe inimiga. E uma pessoa da minha equipe já foi eliminada. Eu acho que a mais gente tá fazendo essa minha... Essa estratégia. Essa estratégia que eu estou bolando. Eita, filhão! Cê é louco, gente. Passei do ladinho dele. Gente, uma boa estratégia, então, é usar o avião... Pra destruir quem tá com as bazucas. Acho que é a única estratégia, gente. Que aí a gente tenta ir meio de lado. Nossa, gente! Mano, eu fui em cima das duas pessoas que estavam ali na plataforma. Vamos ver se eu consegui algum kill. O meu objetivo... Era pegar... Mano, não tá valendo. Na boa, eu me joguei com tudo pra cima de... De quem tava ali nas bazucas. Só que, infelizmente... Essa daqui é difícil, gente. Na boa, avalanche clássica é difícil. Porque só... Tipo, todas as avalanches que eu faço... Os dois lados têm um pouco de vantagem. E já essa... O... Quem tá com os jatos. Quem tá com o T20 ou caminhão. Tem desvantagem total. E... Quem quer ver aí as avalanches que... Que eu tive vantagem dos dois lados. Já confira aqui embaixo a playlist de GTA. Que semana passada eu postei uma avalanche. Que eu consegui me sair muito bem. Então, quem perdeu o vídeo... Já corra lá. Assista. Que foi um vídeo, ó. Pica, neguinho. Certo? E, gente. Eu acho que... O jogo já vai acabar. O jogo já vai acabar mesmo. Mas eu consegui, pelo menos aí... Alguns kills. Com a bazuca, né, gente. Acho que foi dois ou três kills. Alguma coisa do tipo. Tipo, ninguém conseguiu muito kill, não, gente. Olha isso. Afinal. Três pessoas da minha equipe foram eliminadas. E... A equipe inimiga só fez dois pontos. Então, teve gente da minha equipe... Que acabou aí caindo sozinha mesmo. Então, vamos ver o que vai rolar. Olha só o que ele fez, véi. Eita, nós. Ih, meu parceiro. Boa. O Pedro Duque acabou se explodindo. Ele fez a mesma coisa que eu fiz antes. Ele se explodiu, mas pegou o inimigo. E perdemos o jogo, gente. Mano. Esse jogo aqui... É simplesmente impossível. Impossível de ganhar. Da equipe que começa com o caminhão vencer. É impossível ganhar, ó. Mas eu gostei. Essa avalanche foi, ó. Ô, soneguinho. Olha a galera aqui com a roupa militar. Tamo junto, gang. Eu quero ver todo mundo que sempre joga GTA comigo. Colocando o mesmo look aí do meu personagem. E ninguém da minha equipe conseguiu pontuação. Vamos ver como que ficou aí o ranking final dessa batalha, gente. Pra ver se a galera mandou muitos kills. Ah, eu mandei dois. Ah, o segundo, o terceiro e o quarto colocado foram com dois pontos também. É, eu fiquei no meio termo, gente. Pô. Foi válido. E como eu falei pra vocês antes, é uma avalanche pequena. Só tem quatro pessoas de cada lado. Mas vai rolar o repeteco. E o repeteco vai ser nervoso. Então, gente, só vamos. Nessa, gente... E eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha equipe vai vencer o repeteco. Porque olha só onde que a gente começou o jogo. Começamos aqui do lado da vitória, gente. Aqui do lado das bazuquinhas. Show! Aqui a bazuca é a vitória, gente. Bazuca é a vitória na certa. Só vamos, rapazes. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pegar aquela sniper aqui, ó. Pesadona. Vamos ver se eu consigo, gente. Mano, é impossível conseguir kill com a sniper. Com a sniper? Mas será que eu vou mandar o kill, galera? Com a sniper? Pô, se eu vou mandar, eu não sei. Nossa. Nossa. Nossa, gente. Até já vou mudar aqui. Porque eu ia tentar mandar o kill, gente. Mas, pô. Vou esperar a galera chegar aqui embaixo. Boa. Boa. Nossa. Nossa. O cara foi eliminado, gente. Eita, meu parceirão. Que viagem é essa? Eu esperei a galera chegar aqui embaixo. Pra detonar eles. É... Só que todo mundo foi mais rápido do que eu. Mas, ok. Não tem problema, não. Nossa. Olha o jato chegando, gente. Eita, filhão. Ah, não dá, não, gente. Quem fica com o jato... É... Não consegue vencer. Opa, opa, opa. Eu tenho, gente, que cair. Eu tenho que cair aqui. Lado certinho. Lado certinho. Show aqui. Boa. E, gente, eu vou ir à caça de quem conseguiu passar. Eita, dessa avalanche. Eu pensei que era uma bomba, gente. Se fosse uma bomba aqui, eu estava... Nossa, eu fiquei em cima da mesa do pessoal, velho. Mas, gente. Conseguimos vencer o jogo. E a primeira equipe que conseguiu dois pontos aqui no repeteco, leva o troféu de campeão. E, é. Só uma pessoa da minha equipe que conseguiu um kill. Mas, vamos nessa, gente. E, quem sabe, eu vou utilizar a tática do avião. Só vamos! E, gente, eu estou utilizando aqui essa tática do avião. Porque, todo mundo, obviamente, fica escondido naquela... Eita, nós. Vamos nessa, gente. E, seguinte. Eu vou usar essa tática do avião. Porque, vocês viram que todo mundo fica naquela... Naquela parede. Todo mundo fica... Em cima, né? Então, não dá pra gente chegar com o T-20. Ou com o caminhão. E acabar explodindo eles. Então, uma tática é usar o avião. Olha que avião pesado, galera. Meio dia! Meio dia! Gente, vocês confiam na minha tática? Tática pesadíssima. Tática pesadíssima. Eita, meu parceiro! Todo mundo da minha equipe já foi eliminado. Sobrou apenas eu. Sobrou apenas eu. E tem quatro pessoas de cada lado. Só que eu era no repeteco. O pessoal acabou saindo. E a gente tá com um jogador a menos. Eu, oficialmente, não sei. Aqui, ó. Nossa! Tá todo mundo ali, gente. Tá todo mundo ali. E eu tenho bastante tempo pra explodir eles ainda. Tentar explodir, né, gente? Não vai ser uma... Não vai ser uma tarefa muito fácil, não. Vai ser muito difícil. Nossa, foi... Eu vi a bazuca vindo. E a bazuca veio assim, ó. Enchei em mim, gente. É, impossível. Estão prontos! Só vamos, moleques! Gente, último momento da gente me, 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 tá? Me, 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 tá? Eu vou deixar aqueles T20s guardados. Porque a lógica não é a gente subir lá no topo com o T20. A lógica é a gente guardar o T20. Peraí, no finalzinho, né? Mas a galera só feca. A galera gosta de pegar... Igual eu, né? Pegar o T20 antes. Olha o parceirão subindo com o T20 ali, véi. Eita, meu parceiro. Já tá todo mundo tentando usar aí a mesma tática que eu utilizei do avião. Vamos ver se o pessoal vai conseguir usar essa tática do avião. Nossa. Já pensou? Já pensou? Boa! Ah, galera. Eu consegui um pouquinho aqui, mas... Infelizmente não rolou, galera. Não rolou aquele killzinho, mas, gente, foi nice. Eita, nós. Galera, eu vou precisar descer pra eliminar o último player. E aí sim eu posso dizer que a minha equipe mandou simplesmente, ó, um absurdo. Eita, fi! Calma, 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 calma. Não cai na água, não. Nossa, gente, isso aqui sim que é calculado. Nossa, onde que ele tá, véi? Vamos dar um mergulho. Mergulha, filhão. Mergulha, chumps. Gente, vamos à caça dele. Ele tá mergulhando. Ele tá mergulhando, gente. E vamos atacar. Essa daqui vai ser... Não é uma batalha naval, né? Vai ser uma batalha aquática. Nossa, ele tá muito embaixo, gente. Eu acho que ele quer se eliminar do jogo, né? Pro jogo ir mais rápido porque ele não tem salvação. Boa, ele foi eliminado. Ele foi eliminado. E, gente, o que que eu falei pra vocês no começo do repeteco? Se não fosse pra vencer, eu nem jogo. Vencemos, gente. Então hoje foi essa batalha clássica. Muito impossível aqui pro nosso lado. Mas eu gostei dela. Gostei, gente. Foi uma experiência bem legal. Então, quem quer ver mais avalanche clássica aqui no canal, deixa o likeão. E seguinte, quem é novo no canal, desça esse vídeo e clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. É muito importante, galera. Pra você se tornar membro aqui da gangue do Lipão. Então, se você quer se tornar um membro da gangue, bora se inscrever no canal aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. E vamos ver como que ficou a apontação final. A minha apontação... Eu acho que eu fiquei em segundo, em first. Fiquei em first. Yes. Então é isso, galera. Uma apontação do mano Lipão. Até a próxima e... Fui!